Fala Bate Pops, voltando! A gente deu uma paradinha porque foi conturbado esses períodos até por conta dessa campanha louca que a gente tá vivendo e a gente acabou se distranciando um pouco mas a gente volta ao Bate Pops especial hoje seu Paulo de Oliveira trouxe um entrevistado fantástico o qual a gente já conhece, todo mundo já conhece, todo mundo conhece Brasil inteiro conhece Brasil inteiro, Brasil inteiro Humorista cearense Bené Barbosa, também conhecido como Papodim autor do livro Papocou uma comédia além da morte o humorista Sobralense sempre quis ser artista mas só começou a tomar consciência do que esse significado quando ele começou a fazer teatro aos 15 anos no Rio de Janeiro passa por 21 vezes do programa do Domingão, do Faustão e foi campeão do quadro Quem Chega Lá? da extinta atração global Bené também criou a Terça de Graça o projeto cultural que investe na formação de novos humoristas e plateias e muitos outros trabalhos e a gente tem o prazer de receber esse fenômeno aqui no nosso Bate Pops né, Paizão? seja bem-vindo, grande Bené rapaz, eu vou dizer só um negócio eu fiquei, eu tô aqui com o negócio cheio d'água eu só me lembro da época que o Sérgio Machado era secretário do Taço chegou lá um deputado e disse secretário o Taço naquela época, né, começando meu filho é engenheiro, assim, 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 sabe e o Sérgio Machado era que era o testa de ferro do Taço aí eu, sei o que o senhor quer disse, não, já um negocinho pra ele aí secretário mas, rapaz, faz o seguinte pega o currículo, traga o currículo dele aqui pra mim, né aí o deputado do Ignorante diz assim não, quem tem o currículo é o senhor meu filho é um lascado meu filho é um currículo mas o seu currículo, né é belíssimo começou pelo Rio de Janeiro, foi, Bené foi, eu começo no Rio de Janeiro saio daqui do Ceará Sobral nasci no bairro da Cachorra Magra Cachorra Magra eu conheço lá, assim, Aça Boia pronto, é pertinho, é pertinho coladinho ali, né coladinho pertinho do bairro das Pedrinhas e aí tinha um sonho de ser artista e aos 15 anos eu você mandou pro Rio de Janeiro? eu mandei pro Rio de Janeiro sozinho? eu fui com uma irmã seis meses depois ela volta e eu passo a morar só na favela da Rocinha paga no aluguel aos 16 anos já aí vivendo como lá no Rio de Janeiro? a vida me levou pra eu ser office boy menino de recado menino de entrega, né? tem que ser não tinha outra alternativa? não tinha outra alternativa e o engraçado como a gente fica percebendo a vida é que o cearense ele se vira com tudo, né Paulo? se vira? né, e aí quando eu morava na Rocinha a mulher disse olha, você vai quando você passar do canal do Leblon você já fica de olho porque logo depois já é Ipanema passou um canal e tal aí eu tô ali passando e eu quando passou o canal eu desci só que o número era 207 era lá na Baixa da Ego e eu andando, né? aí quando eu cheguei lá pra entrevista tinha 15 meninos na minha frente como a mãe me acorda? é, aí eu quando chegou a minha vez o cara disse você é de onde? eu digo apá, eu sou do Ceará e ele disse você conhece o Rio de Janeiro bem? eu disse com uma palma da minha mão sabe a porra de mim? ele disse olha, eu vou aqui entrevistar todo mundo e aí quando quando a minha esposa decidir aqui comigo a gente vai ligar eu fui escolhido e a loja abria 10 horas era dentro de um shopping o Esmachinho o nome da loja e aí quando ele disse amanhã a gente liga quando foi no dia seguinte 9 horas da manhã uma hora antes de abrir a loja eu já tava lá eu nem que ligasse é aí ele chegou e disse o que você tá fazendo aqui? não, o senhor disse que ia ligar mas eu tô precisando do trabalho eu preciso trabalhar aí ele disse rapaz, esse porra o emprego é seu pronto pronto matou morreu, morreu morreu, morreu morreu, morreu assim, esperar pelo outro né então antes de você ser conhecido você precisa fazer o currículo, né pronto né ou então caiu no esquecimento exato você foi inteligente né então eu acho que a vida é exatamente isso é você buscar porque as pessoas ficam não, porque não sei o que é isso, aquilo não tem isso naquilo não doutor se você não der o primeiro passo a estrada vai continuar com o mesmo cenário os obstáculos aí estão para serem resolvidos perfeito e a vida não tem obstáculo a vida não tem obstáculo a vida tem degraus porque quando você diz que é um obstáculo você começou a colocar diante de você um adversário maior do que você supostamente tem a capacidade de vencer quando eu encaro como é um degrau eu simplesmente eu subo já na perspectiva de subir outro de subir outro e esse entendimento vai me levando a uma consciência que tudo é necessário para eu chegar lá onde eu quero chegar mas principalmente saber o que eu vou fazer quando eu chegar lá então a minha vida sempre foi moldada num pensamento daqui a 20 anos o que eu vou estar fazendo daqui a 20 anos tudo que hoje acontece aqui nessa conversa e acontecerá é resultado dessa dessa minha visão que 20 anos atrás eu projetei estar hoje com esse projeto com uma série de coisas enfim esse meu filho nasceu numa situação que estava um pouco difícil mas as coisas foram acontecendo tudo é consequência as coisas foram acontecendo 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 dos melhores momentos financeiros da minha vida profissional o Sadar curtiu morou nos Estados Unidos sofri com a ausência dele demais mas ele sempre teve a determinação de trabalhar eu não dou um tostão sequer a ele também não tenho foi mesmo ele leva a vida dele correndo atrás como eu corria e continuo correndo ainda estou com 73 anos mas ainda corro atrás às vezes ele reclama de mim passou está muito acomodado mas meu filho olha a minha idade é mas funciona já cheguei a trabalhar 18 horas por dia mas funciona mas funciona exato olha aí o senhor tem mais que sair de casa e foi sair de casa que eu te encontrei encontrei com o Elie Soares que já também passou por aqui então a vida é um network né não mas ele fez em piso ele fez em piso ele sabe o que é obstáculo né o praticante de piso ele tem que fazer o que ele tem que vencer todos os obstáculos né é um por vez né cada um por vez e aí eu acho que essa coisa do network que o Paulinho tá falando eu tenho um amigo chamado Milton que é dono de uma transportadora da Rodonove e ele diz o seguinte o melhor lugar pra você fazer negócio é almoçando e bebendo não é dentro do escritório tem que sair de casa é sair de casa tem que sair de casa eu toda semana eu vou no centro da cidade pra ver as funeragens ali da praça do Ferreira Paulo é bom demais eu viajo de ônibus você ali no mercado no mercado central sabe eu domingozinho de manhã uma passadinha na praça do Ferreira é eu fui fazer umas palestras lá na Dakota em Russas e eu fui de ônibus e voltei de ônibus aí quando eu cheguei aqui na rodoviária que eu gosto de ir pra ver as funeragens aí quando eu chego aqui na rodoviária causou engarrafamento daqueles cabos que ficam carregando malas de um lado pro outro aí o cabos olhou pro outro e disse macho se tu não gosta de corno se mata olha filosofeu fuleiragem eu assim onde é que eu vou ver uma fuleiragem dessa dirigindo meu carro é no conforto do seu carro no conforto do carro ou dentro de um hotel é você só vê essas fuleiragens se você estiver na rua tu me lembrou uma coisa interessante eu morava ali na Parangaba na rua Germano Frank depois do trilho tem um bloco de apartamento ali foi onde ele nasceu e tinha um barzinho que eu ia beber cachaça lá nesse barzinho saia de casa de sábado com o Albert e eu saia de casa a pé ali e tal já levava o tiragosto a Joana fazia pra mim a mãe dele e eu estava na bodega lá uma bodega né a velha bodega é que é um lugar bom e na bodega o dono lá era muito meu amigo o Alberto já botava um burrinho pra mim burrinho de cachaça sim burrinho de cachaça botava uma coca cola e um limão era o que eu gostava de beber e três papudinhos sentados num banco chegaram a liso rapaz do pé da parede tinha uma forquilha sentada naquele pau quando me disse Paulo Oliveira esta figura um deles um dos papudinhos papudinhos é aí um deles levantou e tal eu botei a minha primeira dose tomei ele ficou olhando tudo bom né Paulo tudo bem rapaz ainda está lá na rádio o seu ouvinte assino obrigado aí conversava não sabia de nada onde eu trabalhava não sabia o horário porra nenhuma aí eu disse assim e aí tudo bem pode ser sai uma dozinha o senhor o personagem papudinho você conhece essas coisas todas né aí o papudinho pode Alberto um copo aqui outros dois ali também eu digo não Alberto três copos aí da minha cachaça mesmo uma dose para cada um limãozinho é bom aí chamou os dois não esquece dessa besteira aí ele o primeiro tomou a dele Paulo José voltou para o banco os dois tomaram também e um deles tomou e foi lá para o meio da rua que estava chovendo ele disse rapaz tu é doido é tu toma cachaça e vai para o Serena ele disse não eu arrotei eu arrotei eu arrotei aí dentro aí papudinho eu sei que no final eles estavam me aperreando tanto que eu pedi uma garrafa para eles Alberto me dá uma garrafa aqui para ele me dei a piada aí dei para ele ele levantou a ser garrafa parecia que está levantando um troco negado o meu fraco mas a gente precisa disso a gente é pé de balcão pé de balcão se você não tiver com essas pessoas Paulo você sai da realidade daquilo que você faz provavelmente o cabra que escreve o cabra que faz humor você precisa disso que produz né que produz então assim porque muita gente acha tem um ditado no Ceará que diz assim só quer ser as pregas né né é certo que viveu né se notabilizou estando no meio ali do povo para poder chegar onde chegou e aí se perde vou lhe dar um exemplo de uma pessoa que eu sou fã incondicional que não precisou sair do seu lugar para ser o que é chama-se patativa da saré não é né assim ele não precisou sair não precisou sair do lugar dele para se tornar e nem ser formado em nada era analfabeto né porque a ciência da vida a grande escola da vida são as relações e as observações que você faz do mundo né não adianta livros não adianta tudo se você não tiver a capacidade de questionar as coisas com certeza né e observar e ver a beleza das coisas eu acho que a vida ela é o eterno presente a vida é um eterno presente agora a gente coloca a embalagem que a gente quer né e quando você coloca a embalagem muitas vezes você cobre né o presente raramente a gente coloca uma embalagem transparente e eu acho que a gente precisa colocar embalagem transparentes na vida é né pra ser grato pra ser acima de tudo é se sentir parte do processo que a gente não é a gente só está né Bené pra chegar a nível nacional você então começou lá como office boy desse shopping né office boy como é que foi o teu contato pra virar o artista rapaz é o seguinte eu já era artista sempre foi eu acho que você nasce pronto não ninguém nasce pronto ninguém nasce pronto assim como é que você vai nascer pronto você pega um Albert Einstein por exemplo ele não teve que passar pela escola rapaz já hoje no meu programa eu falei deste grande cientista foi prêmio Nobel de Física quando ele veio ao Brasil ele disse que a terra era linda mas ele sentia um elefante branco no meio do horror de macaco eu digo esse filho era judeu pra cá isso tá com a gente né ele foi lá em Sobral rapaz ele teve em Sobral lógico pra provar a lei da relatividade ele teve que ir pra Sobral quando teve um eclipse ele veio a Sobral botou um telescópio lá não tu tá brincando não, tô falando sério pode pesquisar aí pesquisar aí Albert Einstein foi a Sobral rapaz o que que você acha que Sobral é a capital do mundo pode pesquisar aí eu não fiz nada de forma eu vou pesquisar pesquise Albert Einstein foi a Sobral pra provar a lei da relatividade acima de tudo pra provar o negócio do eclipse lá ele disse isso olhando pro Corcovado que era um pote branco não, foi lá em Sobral quando ele falou sobre o negócio aí do elefante do macaco mas o eclipse na sua totalidade aconteceu porque tinha um cearense subindo na Serra da Meruó que era o Toí era uma lapa de cabeça e orelha quando ele passou aí cresceu tudo cabeçal é o único lugar que ele poderia ver exatamente isso né até o ET do Spielberg aquela lapa de cabeça está inspirado no Cearense aí deu uns 15 anos no Rio de Janeiro é porque lá em Sobral eu já dizia pra Deus e o mundo que eu ia pro Rio de Janeiro pra trabalhar na Globo e eu não tinha televisão em casa tinha esse foco eu tinha esse foco assim eu acho que a minha vida ela é muito ela é muito feita de sonhos sabe e eu acho que o cabo aqui não sonha tá perdendo tempo aqui na terra é verdade então eu vou pro Rio de Janeiro morando lá na Rocinha e em frente ao quartinho do prédio onde eu morava tinha um rapaz que trabalhava na Globo opa olha como é a vida eu saio vou pro Rio de Janeiro e em frente ao lugar onde eu morava tinha um rapaz que trabalhava na Globo ele era office boy da Globo um ano depois o pai dele faleceu e ele virou a rima de família pediu uma promoção da Globo a Globo o promoveu e a vaga dele ficou em aberto de office boy de office boy aí eu entro pra concorrer com dois eram quinze agora eu tava concorrendo só com dois eu já tava na semifinal né pronto e já tava com experiência já tava com experiência na profissão porque aí quando eu chego pra entrevista na Globo e eu passo né cara aí eu fui sempre gostei de questionar eu disse pai por que que vocês me escolheram aí o cara eu disse não irmão o seguinte porque tinha um que era muito esperto o outro não era tão esperto e tu nem é muito esperto nem tampouco é bobo então a vaga é tua eu falei valeu irmão certo tô dentro tô dentro irmão tu não pegou o sotaque né deles lá graças a Deus não porque tem besta que vieram passando dois dias volta chiando os caras vão no ônibus dá o prego ele volta e chiando não escuta meu irmão como é que tá essa porra eu digo aí dentro aí dentro pronto aí pegou a vaga peguei a vaga e começo a trabalhar num departamento chamado Globo Vídeo em que era uma época em que tinha as fitas cassete cassete não VHS VHS que a gente tinha filmes ah é eu usei muito ainda tem lá em casa esse aparelho aí o que que acontece é eu num desses diretores era irmão do Chico Enísio o Zelito Viana Zelito Viana lembro dele pai do Marcos Palmeira pronto pronto aí eu chego por isso que era domos aqui em Fortaleza não foi pra pedir acho que sim foi acho que foi o Zelito um irmão do Chico Enísio e aí eu chego pro Zelito e falo Zelito ele trabalha na Globo ele trabalhava diretor da Globo diretor de cinema premiado o irmão do Chico Enísio internacionalmente Zelito dono da Mapa Filmes poxa vida os cabos são uma família toda ligada a arte de Maranguape de Maranguape e a vida se encarrega disso esses roteiros que eu acho fantástico da vida qual era a probabilidade de eu chegar no Rio de Janeiro e encontrar uma pessoa que trabalhava na Globo que tinha a mesma função que eu fazia e que sai dessa função e eu vou pro lugar dele ter uma vida é sempre isso cheio de surpresas né cheio de tem um livro que as pessoas não conseguem decodificar da melhor forma possível mas eu vou dizer que é o maior manual que existe no planeta Terra é a Bíblia certo? eu não sou muito aficionado não pronto mas a Bíblia tem uma passagem lá que diz assim batei a porta e ela se abrirá mas pra porta se abrir você tem que andar até ela e bater então se você não sair do seu lugar aquela história do primeiro passo de ir atrás se você não vai você nem sabe da existência da porta porque você pode estar passando fome no meio da rua em frente a uma casa que tem alguém com a bondade de dar comida pra alguém mas se você não bater na porta a pessoa não vai saber então é essa função da gente buscar buscar correr atrás né e aí não é religião porque eu não gosto de religião não mistura eu não misturo as coisas eu acho que religião política futebol sexualidade é cada um com o seu governo não tem que se meter com esse negócio com certeza é verdade então assim quando eu chego na Globo e passo lá quatro anos fazendo uma série de coisas eu chego pro Zé Lito e falo Zé Lito eu quero ser artista aí ele diz cara é o seguinte você pra ser artista você não pode ser funcionário da Globo porque você não é ator você não tem registro de ator e pra trabalhar na Globo você tem que ter registro mas eu vou lhe dar uma carta só que você vai ter que pedir demissão aí eu peço demissão da Globo da função que tu exercia da função que eu exerci que já não era mais office boy que eu já sabia fazer edição porque eu fazia um estágio pra ser editor e aí eu peço demissão e vou pro Teatro Fênix procurar o Antônio Ferreira que era um dos grandes produtores diretor de produção da Globo e ele disse pra mim a mesma coisa que o Chico que o Zelito disse você não pode ser remunerado né como ator porque você não é você vai ser figurante só que é o seguinte nós vamos arrumar uma agência e 50% do que você ganhar vai pra agência aí eu fiz uma soma rápida na minha cabeça eu falei pô o programa do Chico tem 24 se eu ganhar isso aqui participando de todos ele disse que eu não vou participar de figuração de todos eles não dá pra fazer meu salário eu cheguei por causa eu vim aqui não foi pra aparecer não eu vim pra cá pra fazer uma profissão e disse pois é mas essa é a condição aí eu fiquei desempregado putz certo ah meu Deus saí da Globo fiquei desempregado porque eu queria ter o sonho de ser artista aí começa a fazer o Alto da Compadecida a peça de teatro te chamaram pro Alto da Compadecida? não eu fiz com o Grupo Amador lá da Rocinha e eu desci a Rocinha porque eu fazia o papel de cangaceiro e eu desci a Rocinha vestido de cangaceiro com dois cartuchos de bala aqui no peito feito de madeira fazendo mão bebe era fazia no meio da rua Paulo não tinha esse negócio não fazia no meio da rua e aí a vida foi me encaminhando e eu fui trabalhar numa locadora de vídeo que tinha um diretor da Globo que era o Paulo Pimenta lembra dele que era dono de uma locadora de vídeo no Barra Shop e aí eu vou trabalhar com cinema aí é que tá certo eu saio da televisão e vou pro cinema olha que coisa né vou pro cinema e eu tô ali vendo filme e eu conhecia tinha 4.500 filmes na locadora eu conhecia 95% dos filmes e eu não conhecia não é porque eu assistia não é porque eu conversava com você e dizia assim Paulinho qual é o estilo de filme que você gosta eu gosto de aventura aí eu dizia tá bom eu tinha um setor de aventura tem um filme novo eu digo tem mas eu não conheço mas o diretor é o fulano de tal que é diretor daquele filme lá o ator é esse aqui e tal não sei o que quer levar levava dia seguinte Paulinho vindo devolver o filme e dizia Paulinho e aí gostou do filme rapaz é bom demais tem uma cena lá que o carro atravessa uma vidraça cara é o momento mais emocionante do filme beleza botava no HD capitano capitano aí chegava outro caba e aí tem algum filme de aventura rapaz tem um filme aqui meu irmão que tem uma caba lá com o carro passa atravessando uma vidraça leva esse filme pronto então eu conhecia o gosto dos clientes então a minha relação com eles era essa eu não indicava porque o filme era novo eu indicava porque era no estilo no gosto daquele cliente e uma vez o Gerrar que é dono da Sul América Seguros não sei se ele ainda é vivo ele era cliente né o Barra Shopping muito chique lá do Rio de Janeiro e ele era fã de ópera e uma vez ele chegou pra mim e disse o que é que você tem de ópera aí eu digo não tem esse aqui não isso aqui eu já vi lá no Metropolitan de Milão eu vi esse aqui no Carnegie Hall em Nova York o senhor gostou ele disse gostei demais eu digo pois é é bom pro senhor reviver na sua memória novamente esse momento tome faca tome faca então assim esse já foi outro momento da tua vida foi é quando eu saio da Globo eu vou trabalhar na locadora isso chama-se crescimento né bicho sim crescimento sim a preparação talvez isso daí aí foi evoluindo é aí eu fui evoluindo aí eu me amancebei quando eu me amancebei nasceu uma menina e o que eu ganhava na locadora já não era mais suficiente olha aí aí eu pedi demissão quando eu peço demissão eu vou trabalhar num posto de gasolina como frentista e como frentista eu ganhava três vezes mais do que como subgerente da locadora no barra shop porque o pessoal dava gorjeta e se a gente chegava já limpava o carro que hoje em dia não se dá mais é gorjeta acabou bom dia leva o preço daquele que você pagou lá no restaurante você vai dar gorjeta você vai dar gorjeta quando você pega a conta aí e o bolso de gorjeta enchi o bolso de gorjeta ganhava três vezes mais e passava só o liso o Zico o Zico era cliente do posto de gasolina nunca deu um centavo mas eu sou fã dele eu tô assento pelo Fluminense aliás é uma das somas que rolam Zico tu me perdoa se eu tiver errado mas diz que o homem é seguro que bateu anteontes no Flamengo é Fluminense Fluminense então aí eu tô lá no posto de gasolina e comecei a ver todos os clientes que eram da locadora passar pelo posto aí bateu o ego certo que é o grande mal eu sou o pão aí eu disse assim rapaz o que é que esse povo vai pensar de mim vai pensar que eu roubei lá na locadora tal não sei o que bababá aí eu pedi demissão do posto de gasolina três meses depois eu pedi demissão não, nada pra pedir demissão né aí eu buscando né buscando melhora buscando evolução né quando eu peço demissão com 15 dias faltou o leite da menina faltou dinheiro pra pagar a conta da luz da água e tal do aluguel eu disse quebrou dentro aí voltei pro posto quebrou dentro aí quando eu voltei pro posto era Reinaldo nome do dono lá eu disse meu amigo dá pra você conseguir a vaga de novo pra mim ele disse dá porque eu gosto de você só que é o seguinte não tem mais vaga de frentista não só tem de lavador de carro aí eu disse é aqui mesmo que eu fico eu pensei a lavar carro era aquele car wash assim que uma vez eu fui dar uma ré no carro quase matei o borracheto não sabia dirigir desse jeito aí às vezes a gente arranhava o carro quando a gente arranhava o carro do cliente aí tinha um disfarce né porque eram quatro limpando o carro aí os quatro na hora de entregar o carro pro cliente ficava os quatro assim escondendo o arranhão fazendo barreira fazendo barreira escondeu o arranhão depois que a gente saiu esse dali já era né Paulo enfim aí eu tô lá lavando o carro e um belo dia chega um jipe de louco lindo lindo aí desce um cara que era cliente da locadora aí ele olhou pra mim e disse cara o que você tá fazendo aqui porque eu sempre você sempre disse pra todo mundo lá na locadora que queria ser artista o que que tu tá fazendo aqui cara eu disse não cara é porque eu tenho uma filha nasceu a menina aí eu preciso contou a verdade eu nunca eu nunca neguei pra ninguém onde é que eu morava moro na Rocinha então todo mundo sabia eu sou do mesmo jeito eu com dificuldade eu conto e aí o que que aconteceu o cara olhou pra mim e disse cara bonito da sua parte vir trabalhar no posto de gasolina pra sustentar sua família sua família só tem um detalhe cara daqui a três meses as pessoas vão olhar pra você não mais como um cara que tá trabalhando pra sustentar sua família elas verão você como mais um simples lavador de carro não que não seja digno ser lavador de carro mas não foi esse o propósito que você veio pra essa vida você sempre disse que queria ser artista larga isso cara toma aqui meu cartão vai lá na Globo no 266 no Jardim Botânico procure a fulana e diga que fui eu que indiquei você pra trabalhar na Globo de volta que você quer ser artista e não vai ser aqui que você vai ser artista olha só meu amor de Deus o cara veio ali só pra fazer isso mas tu já conhecia ele? ele era cliente da Alcadora não conheci ele lá da Globo não? não eu nem sabia que ele era da Globo ele era presidente de uma multinacional alemã nossa senhora o cara foi lá só pra isso chegou lá me deu o cartão aí eu fui lá na Globo lá na Globo novamente na Globo aí cheguei lá disse não, não tem vaga não tem vaga pra você aqui não mas na fundação Roberto Marinho estão precisando de um operador de VT é meu eu digo é meu aí me mandaram pra fundação Roberto Marinho e eu trabalhei e eu trabalhei três anos e meio no programa Globo Ciência comecei como operador de VT era um programa bom que era da Nave bom demais acabaram com aquilo tudo eles estão acabando com tudo que é bom né Paulo eu estou até com medo de acabarem comigo tentaram acabar comigo eu sou igual a mulher do piolho né o cara eu aprendi piolho a mulher dele quando estava guardando cala a boca piolho ele foi afogar a mulher na piscina e a mulher não podia mais dizer que estava morrendo afogada fazia assim ela se batava piolho né aí tu caiu dentro vou pro Globo Ciência começo como operador de VT carregava uma mala desse tamanho só pra dar rec play era um negócio e o cameraman com cabo e a gente ali e aí eu quando eu estou lá na Globo no Globo Ciência na Fundação Roberto Marinho entro o colo e tiro o patrocínio do programa que era do Banco do Brasil aí eu fico desempregado e estou puta que paria aí o o Sérgio que era o diretor e autor do programa que foi casado com a Cássia Kiss ele chega pra mim e diz cara vou ter que te mandar embora vou ter que reduzir a equipe eu falei não Sérgio eu entendo mas indique pra mim me indique pra alguma empresa aí ele ligou pro Alexandre Tanco tem filho do JB Tanco Filmes que fazia o filme dos Trapalhões sim JB Tanco Filmes matei matei caiu a ficha aí eu vou para JB Tanco trabalhar na JB Tanco não como operador de VT não como assistente de produção não como editor eu vou lá para emendar a fita eu não sei é da tua época é assim tinha um pé e a gente cortava a fita de uma hora e dois minutos isso gravava o VT ali e mandava para a televisão isso e eu fui emendar fitas e o meu horário era de sete até cinco só que quando dava cinco horas eu ia para o estúdio e ficava lá observando as gravações aí o Chico Anísio e os grandes narradores os grandes nomes é Galvão Bueno e uma galera toda os grandes dubladores e locutores como Márcio Seixas o Garcia Júnior os caras assim tudo e tinha um só estrelas só estrelas e eu ali cara trabalhando com os caras e aí um belo dia eu estou lá no estúdio varrendo limpando lá e estou lá parado e chega o dono umas seis e meia da noite desesperado porque a gente fazia um comercial do supermercado Sendas e aí ele desceu desesperado o supermercado do Rio de Janeiro era o o supermercado que fazia o comercial era o Paulinho também e aí o que que acontece era o Paulo Vieira não que foi comunicador do Rádio Globo tinha o Paulo Vieira fazia locuções às vezes era ele era muito bom muito bom e aí o que que acontece é a gente está lá no estúdio e ele chega desesperado porque tinha que gravar uma oferta de frango que os frangos estavam para vencer e o supermercado precisava fazer esse comercial desovar desovar mercadoria de última hora o homem chega desesperado porque ele não sabia como é que era como é que fazia não sei o que e não tinha um celular na época você não conseguia ninguém aí eu olhei para o que houve não que eu preciso gravar e tal não sei o que não tem ninguém aqui eu digo mas eu sei como é que faz e ele diz como é que faz eu digo eu só pego aquela placa de acrílico ali vamos colocar nesse negócio aqui a gente faz aqui a gente bota uma luz de 500 aqui embaixo bota duas de mil aqui de frente uma aqui rebatendo aqui de cima e a gente usa um âmbar 22 para gravar e o frango fica bem aqui centralizado bem aqui assim e a câmera pega daqui depois pega daqui depois pega daqui ele olhou para mim e disse a partir de amanhã você sai lá das fitas e vem trabalhar no estúdio e deu certo e deu certo tudo que eu disse para ele ele gravou ele mesmo editou e ele mesmo mandou ele mesmo fez o trabalho fantástico e aí eu começo a trabalhar no estúdio e ali quando eu começo a trabalhar no estúdio eu começo a me deparar os maiores profissionais da publicidade no Brasil e de diretora de televisão eu trabalhei com o Boninho o primeiro clipe da Cássia Heller que foi gravado na JB Tank o filme foi gravado era o Boninho ou era o pai dele o Boninho o Boninho mesmo esse foi demitido agora recentemente esse foi demitido agora o primeiro clipe que ele gravou na vida dele eu estava do lado dele ele já vem de longe já esse pessoal vem de longe era a época dos videoclipes no Fantástico toda semana tinha um videoclip lançamento e tal e eu começo a trabalhar quando o Fantástico era Fantástico exato agora acabou o Fantástico era só polícia é e aí assim aí quando chega essa oportunidade eu começo a trabalhar com o Boninho com o Rogério Papinha que é um dos maiores diretores de novela do Brasil que gravou grandes obras inclusive a Tropicaliente aqui em Fortaleza ele fez grandes novelas aí vem o Mário Março Bandarra né que dirigiu Cravo e a Rosa eu trabalho com Hector Sápia que é um dos grandes diretores mundiais da publicidade ganhou o prêmio em canes de publicidade eu trabalho com Maurício Tavares que era diretor do Fantástico diretor do Faustão e aí eu começo a trabalhar com esses caras só a nata né só a nata e eu passei a ganhar três salários eu ganhava como quem estava no estúdio como quem fazia assistência de produção de direção e trabalhava na edição tudo era remunerado aí um belo dia nós vamos gravar um comercial de um empreendimento imobiliário lá de Sergipe e o que que acontece tinha o cabaré do Barata que passava na manchete lembra? lembro sim do Agil do Ribeiro eu trabalhei na manchete pronto aí o Agil do Ribeiro tinha o negócio dos bonecos e eram duas pessoas manipulando o boneco então a gravação começou a rodar e passou seis horas de gravação só que nessa época já não era mais a UMATIC era a Beta Can que era a câmera e essa Beta Can trazia uma coisa que não havia na UMATIC que era um negócio chamado Time Coder código do tempo antigamente você tinha que zerar a fita todinha para saber qual era o ponto a Beta Can qualquer ponto que você botasse você botasse um Time Coder era ali o tempo que você precisava e aí eu virei para o câmera e disse de uma Time Coder e o cara dizia 3052 e eu só anoto que é a decupagem que chama a decupagem e eu fazia a decupagem na gravação já para adiantar o serviço certo? fazer aí eu estou aqui fazendo a decupagem aí lá pelas tanto o Maurício Tavares virou e disse valeu essa aí eu opa disse valeu boa e tal terminou seis horas de gravação aí fomos jantar foi o dia que eu conheci sushi olha cheguei lá uns peixes cruz numa barca e eu engoiando eu nunca comi nem vou comer mas é bom hoje eu como esse aqui come bem uns 15 é bom demais né não é bom demais aí eu vamos para a ilha de edição o Tata o Sonoplasta eu sentei aqui o Greg aqui que era o editor um dos melhores que eu já conheci o Maurício Tavares e o cliente aqui atrás assistindo a edição ele disse ah vamos dar uma olhada aqui nas fitas eu digo aqui valeu estava 17 15 23 ele disse como é mano estava 17 15 23 aí o Cabo foi lá no tempo soltou bateu ele olhou para mim disse rapaz eu queria ter um filho assim só com uma cabecinha menor pronto a partir dali eu viro o cara mais requisitado para trabalhar com os diretores porque a gente marcava assim o cliente comprava o horário que ele queria ele dizia assim não vou precisar de 3 horas para editar o programa ou comercial e esse dia tinha um pedido 3 horas e meia nós editamos em meia hora certo então a partir dali eu começo a ser o cara mais requisitado para trabalhar nas edições porra na JB Tank Filmes trabalhando com esses caras todos e eu era também responsável pelo arquivo e eu sabia de tudo que tinha dentro do negócio e aí o que que eu fiz o BVE como esse prêmio é hoje da edição ele vem com as coisas e antes disso eu criei uma folha com play 1 play 2 play 3 ponto kill de entrada kill de saída fita matriz fita não sei o que não sei o que não sei o que eu decupava tudo isso no meu papel e só eu tinha acesso a ele certo aí me deram férias depois de 2 anos e pouco e estavam fazendo um documentário para a Xerox do Brasil com locução de William Bonner já na época já na época o William Bonner já estava lá o William Bonner narrando um documentário ele é bom né ele é bom documentário eu assisto pela History ele grava muito ele ele é muito bom e aí assim aí nós tínhamos também a Yuruka e a Masaki fazendo cenário só gente imagina para a Xerox né e aí aparece um cara na minha vida chamado Guto Graçamelo o maior diretor musical do Brasil que durante 25 anos foi diretor musical da Globo e do Roberto Carlos foi trabalhando muito com o Roberto Carlos Mário Júnior Maria Bethânia pessoal todo aí só o top não é só os top aí esse cara chega na ilha de edição num para colocar a trilha no documentário aí ele chega na ilha trazendo um teclado colocou o teclado mandou botar as imagens e disse solta quando ele disse solta ele começou e eu olhando para aquele carro de rapaz é um filho de rapariga né macho o carro é bom né aí pá como diz o Xerox é um arrombado né um arrombado e eu olhando aquele cabra lá e tal aí Guto Graçamelo Guto Graçamelo terminou ele disse ó fala o seguinte aumenta isso aqui tal não sei o que e quando terminar me chama aí chamou disse aí Searense vem aqui chamar Searense é aí tinha um sofá assim fora da ilha de edição ele disse eu vou dormir 15 minutos quando der 15 minutos você me chama eu digo pronto fumou muita maconha um homem desse pode dizer que vai dormir 15 minutos eu disse tá bom mas antes de você dormir me explique um negócio ele disse diga ele disse eu perguntei como é que você faz uma trilha de um negócio que você tá vendo pela primeira vez ele disse Bené música é cor e movimento você viu que quando abriu ali a primeira cena é um céu azul então é daqui a pouco você vê um voo do falcão que ainda é uma coisa leve ele vem planando só que tem um momento em que ele vai descer pra pegar a presa aí é um momento de tensão e quando ele pega a presa é o ápice do movimento e aí eu nunca tive o medo de perguntar aquilo que eu tinha curiosidade porque um dos grandes defeitos hoje na escola sempre foi é que o professor não sabe o que tá dizendo o aluno não tá entendendo nada e aí o professor pergunta vocês entenderam? sim 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 o professor faz que ensina não faz que aprende perfeito e aí o que acontece você nunca vai saber a resposta é verdade então eu sempre soube que a curiosidade é que leva a isso e aí quando acontece tudo isso que eu tô bem pra caramba eu levo um pai de chifre aí eu volto pro Ceará oh meu Deus do céu rapaz a mulher caiu fora uma pessoa um cabra sai do Ceará né pra ir morar no Rio de Janeiro pra levar chifre pra uma cearense olha o Paulo ela era cearense era cearense aí é podia ter levado ela logo aqui aí não é mas era mais barato aí é desse momento que nasce o papudim quando eu volto pro Ceará teve teve o efeito chifre eu não sei o papudim enfiou na cachaça não como é que o papudim nasceu como é que não é só o papudim você fez outros personagens também eu fiz mas o papudim nasce observando o meu irmão ele gostava de beber ele não bebe mais ele gostava de beber mas assim não era pela bebida só que eu criei o papudim eu criei o papudim observando a relação dele com a sogra dele né aí eu o teu irmão com a sogra dele é porque ele a sogra dele morava com ele e era um inferno astral certo e a vida é tão 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 cheia de surpresas e coisas que eu eu fiz um filme chamado a maldição da sogra coral e outros mungangos e no dia que a gente tá gravando a cena do enterro da sogra que foi uma das últimas cenas que a gente fez no filme no dia 7 de setembro se não me falha a memória e nesse dia morreu a sogra dele no dia que eu tava morreu 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 morrendo morreu eu enterrando aqui na cena do filme a sogra na ficção é e ele enterrando a outra lá eu por um momento eu pensei que ele deve ter pensado assim rapaz porque que tu não fez esse filme antes e o Bené escritor rapaz o Bené escritor nasce nasce de uma de uma busca de de retratar muita coisa que a gente não consegue colocar no show né mas também da observação o filme o livro Papocou uma comédia além da morte é da observação de um enterro que eu fui do pai de um amigo meu e quando eu cheguei lá no velório eu vi uma cena extremamente inusitada de um padre que ele não falava ele cantava tudo que ele fazia era cantando e aí eu fiquei imaginando esse padre papudim morto e o padre rezando lá já encomendando o corpo dizendo senhor recebe esse corno aí eu só imaginei aí comecei a ver a soleragem e aí construí um roteiro pra fazer um curta não foi aprovado né e aí eu disse um belo dia eu falei pô cara faltou escrever um livro aí comecei a escrever eu já tinha um roteiro de um curta comecei a escrever só que quando eu comecei a escrever muitos caminhos foram se abrindo dentro dessa escrita dessa narração então eu fiz uma trilogia então eu lancei o primeiro tem mais dois pra sair e a história e a história é a seguinte o papudim tá liso no bar vai passando um velório ele vai atrás do cortejo quando ele chega na capela lá do cemitério quando ele chega perto do do caixão aparecem dois seres do nada e aí um disse pra ele parabéns isso é muito pontual chegou na hora vambora ele disse pra onde você acabei de chegar não saiu nenhum ainda dando nem bom dia nem boa noite aqui o cara disse não macho o defunto é você então a história é essa o papudim chega no velório e descobre que o defunto é ele não sabia nem que tinha morrido não sabia nem que tinha morrido e aí é essa briga dele tentar provar que tá vivo e os cabos tentarem provar que ele tá morto certo só que nesse lance todo ele se apaixona pela morte o papudim se apaixona pela morte certo porque o que que acontece quando ele tá lá nessa nessa conversa com os cabos os cabos dizem pra ele assim vamos que até a morte já tá aqui pra lhe levar isso é prova de que você tá morto aí a morte é uma mulher linda usa aquela foice não? não ela usa uma peixeira o característico que a morte ela vem com uma foice é e ela vem numa roupa numa capa linda com aquelas aquelas meias de dançarinas francesas uma mulher muito linda que aí é uma metáfora que eu faço do da gente entender que a morte ela existe a todo minuto que a gente tá aqui certo porque quando você dorme você tá morto é você sai do ar você sai do ar então ficou o corpo e você vai pra outro lugar e pronto acabou é por isso que você sonha por isso que você visita enfim isso e aí ele a morte vai vira tu é espírita sou eu sou eu sou eu sou seguidor ou tento ser seguidor de um cearense chamado Jesus Cristo porque Jesus Cristo é cearense não era judeu não? não Jesus é cearense e além disso a prova que eu vou dizer que Jesus é cearense é porque Jesus pratica e praticava a filosofia do pegar o beco pegar o beco é como é que eram as pregações de Jesus ele chegava assim e entra a ramundista todo o povo todo ele dizia bem-aventurados nos mansos de coração porque eles herdarão a terra tchau negado eles apareciam eles apareciam pegaram ele uma vez com um apedrejamento não foi? não estou procurado por ele pegou o beco já foi pegou o beco então Jesus não ficava empanhando não chegava aqui e dizia as coisas e tu quem tiver olhos para ver que veja quem tiver ouvidos para ouvir que ouça e te auda era extraordinário então Jesus ele tem essa capacidade do da filosofia do pegar o beco justamente por isso ele fazia muito isso a minha vida se resume a isso nessa questão então o livro que eu falo de se apaixonar pela morte quando o cabra diz não porque a morte está aí aí a morte olha para o lado e diz assim ei não me metam nessa conversa não mentira isso eu não tenho nada a ver com isso porque tudo que passa nesse planeta eu boto a culpa da morte porque se o preço está alto é porque está pela hora da morte o padre quando vai casar diz para a pessoa até que a morte os separe aí o cabra bota chifre na mulher chega em casa embriagado o que é que eu tenho a ver com chifre e cachaça dos outros e para completar Adão Pedro I não tinha o que fazer chegou na beira do empirego gritou independência ou morte qual a merda que deu nesse país estou de greve aí o papudim diz o que ah se a morte está de greve significa que eu não vou morrer agora certo aí o cabra diz não morreu 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 aí diz tá bom mas eu sempre soube que a pessoa para morrer ela tem direito a um pedido eu preciso fazer o último pedido o cabra diz rapaz isso aqui não é o filme do Aladim você tem direito a três pedidos faça-os faça-os ele disse o primeiro eu quero ter uma conversinha particular com a morte aí ele sai com a morte e vai tomar uma lá no pirata aí daqui para frente vocês vão ter que ler o livro vamos falar dos dez anos nesse projeto quinze já vai fazer quinze ano que vem quinze anos terça de graça eu já dei uma olhada aqui esse é meu né tudo isso aí é seu ah tá ótimo só vou ficar lhe devendo o livro que é para eu vir aqui novamente rapaz eu estou doido para ler o livro sabe de quem foi lançado essa semana no mundo inteiro a história do Bibi Bibi Netanyahu eu vi a história assim ligeira daquele cara rapaz ele é extraordinário né ele foi do exército israelense da elite do exército foi embaixador na ONU de Israel porque eu tenho uma pessoa que me contesta muito lá no meu programa rapaz eu estou bem por aqui sabe eu digo rapaz você conhece a história do cara você viu a história do cara eu vi a história do cara e ele lançou esse livro agora Bibi by History a história o apreio dele é Bibi Netanyahu por que que ele está mantendo aquela guerra lá porra o pai dele foi invadido né bicho Israel mataram 1500 pessoas aqueles foguetes de madrugada sem eles esperarem e o cara está achando que está certo aliás nenhum lado está certo né Paulo que quando começa a guerra ninguém está certo os efeitos colaterais né eu sou fã de um cabra que também tem umas feições de cearense chamado Mahatma Gandhi grande líder indiano mas era mais feito que a gente era mas era um ser humano agora é um espírito de luz né é um espírito de luz e Gandhi livrou a Índia dos ingleses exatamente ele dá a independência da Índia deu a independência da Índia pelo processo da não violência eu acho isso extraordinário espetáculo eu acho que quando a guerra quando existe a guerra é porque cessou todas as possibilidades de a gente ser racional isso aqui é mais somos os mais velhos idosos crianças crentes enfermos são os que mais sofrem o Terça de Graça ele nasce com uma forma de retribuição ao povo cearense e o entendimento de que tudo aquilo que a gente recebe a gente tem que compartilhar com o outro né então dentro desse desse projeto tem todas as linguagens do humor cearense Raimundinho é e a gente faz oficinas e a gente faz oficinas pra descobrir novos talentos e a gente os prepara estão surgindo? estão eu hoje se eu quiser deu uma freada aí do teu tempo pra cá deu uma freada grande não foi? foi mas é uma coisa de mercado é porque as pessoas não param pra estudar e agora os influenciadores eu não vejo graça naquilo Paulo a questão é a seguinte eu acho que o movimento ele é feito da seguinte forma de quem é o interesse pra que haja os tal de influencers é o interesse do veículo chamado YouTube ele precisa criar produtos certo? é verdade e como nós somos colonizados como nós somos colonizados tudo que bota o nome de inglês aqui na frente o povo cai dentro é não você tem razão é o nome daquele restaurante que inventaram que é Outback mas Outback é de fora na franquia é o que ele tá falando mas é isso a valorização do de fora e não do de casa pegar a fila pra almoçar pegar fila pra almoçar eu sou muito pai de pagar pela galinha dos ovos de ouro lá lá né então assim essa ideia essa ideia de colonização que a gente tem é o que nos faz escravos é verdade certo? porque assim pelo respeito aos produtos americanos eu gosto de calçar isso aqui olha aí né show de bola o calçado tem isso aqui o que o cabo aqui não tem história não existe é igual o Zé Vergito só calça esse tipo de calçado é o Zé Vergito da JG então assim o grande mal da humanidade hoje é porque ela tá deixando de ser o que ela é perdendo a personalidade eu entendo a globalização eu entendo tudo isso mas se eu chego hoje nos Estados Unidos ou um cearense que chega nos Estados Unidos e um americano chega pra ele e fala quem é a sua referência cultural? ele vai dizer o que? ele vai dizer o que? é quem são os grandes nomes da literatura no seu no seu no seu estado na sua cidade no seu país ora se você não sabe a sua história você não existe irmão é verdade essa é a grande diferença das coisas e as pessoas não percebem isso então pra eu falar de humor eu preciso entender que nesse estado certo? surgiu esse povo como Paula Ney como Quintino Cunha como as histórias da Praça do Ferreira como a Castorina como Leonardo Mota então a gente precisa ter o entendimento eu conheço todos eles o que nós somos porque se eu não sei a minha história eu simplesmente não existo de onde vem essa molecagem de onde vem essa molecagem aí tu termina aqui no Tom Cavalcante né? só que continua pra chegar no Tom né? que é o que alcançou um homem maior na mídia nacional Castorina não lembro Castorina é a apelidadeira maior desse estado é a mulher que botava apelidade em todo mundo ela trabalhava na recepção de uma pensão lá no Aracati então a expressão rato de gaveta por exemplo Paulo é porque tinha um hóspede lá nessa pousada dela onde ela trabalhava que ninguém via o cabo entrava e saia ninguém ninguém via o cabo aí ela apelidou o cabo de rato de gaveta né? e o outro era o mão de gingibre aquele cabo que vinha com o mão drogo lembra? na nossa época o cabo tinha esse osso aqui muito saliente muito saliente e ela apelidou o cabo de mão de gingibre sabe? tem gente assim não tem nome de botar apelido né? é então assim essas coisas são de extrema necessidade que é o que a televisão são referências né? Paulo a gente se inspira em pessoas a gente precisa da história e aqui no Brasil eu acho que que é uma falha intencional que não é uma falha é uma coisa muito intencional na escola que ela é muito personalista certo? como é que é a escola no Brasil? é quem descobriu o Brasil quem libertou os escravos quem proclamou a república não é quem Paulo é por quê? ensinar o por quê? por quê cara? porque quando você abre você abre a interrogação por quê? você abre infinitas possibilidades de interpretações quando eu digo quem quem fez isso eu tô personificando e unificando a resposta tu tem formação acadêmica? não eu só fiz até o segundo ano do segundo grau mas eu leio dois iguais dois iguais certo? eu estudei na escola técnica até o segundo ano de edificações hoje em dia eu não sei fazer nenhuma risca e assim mas o que que a vida me trouxe? eu quando eu fui pro Rio de Janeiro quando eu cheguei lá eu tinha um entendimento eu digo pra eu conseguir o meu objetivo só tem uma fórmula é conhecimento porque a maior forma de exclusão que existe no planeta Terra é a ignorância todo aquele que não sabe do assunto que tá sendo tratado todo aquele que não entende de política que não entende de religião que não entende de história ele é um excluído então o sistema ele faz isso ele exclui as pessoas através da ignorância então eu aprendi quando eu cheguei no Rio de Janeiro que eu tinha uma chance em um milhão de conseguir a minha vida ter êxito na minha vida que era conhecimento então eu leio de Sócrates a Reginaldo Ross eu leio de Nitz a Babau do Pandeiro e eu não me fecho pra absolutamente nada então eu eu contemplo o mundo como sementes então eu vou ver pra que dá pra que o estoicismo também? não eu me acho tão estoico mas olha o seu pastorino os minutos de sabedoria que eu leio diariamente já há 45 anos que é maravilhoso ele conta lá numa das histórias dos minutos de sabedoria que a sabedoria você pode adquirir aliás a cultura ela vem de fora pra dentro agora a sabedoria ela exterioriza e se você juntar a sabedoria com cultura aí você é a pessoa e não precisa se for manter o anel no dedo não não e outra coisa Paulo a gente não pode se fechar eu digo sempre o seguinte um dos maiores erros do ser humano é acreditar que ele é 100% de tudo o ego né do ego então assim que amatou muita gente a minha vida ela ela se baseia pelo fato de que através do conhecimento não à toa as maiores nações do mundo só são as maiores através do conhecimento Roma é um grande exemplo disso toda a arquitetura do mundo surge em Roma não à toa só que e Grécia né é também na Grécia na Grécia o berço de quase tudo o berço de quase tudo os egípcios os maias os aztecas né os fenícios eu sou louco fascinado por esse povo então então a gente tem história o problema hoje é porque a gente não tem mais história a gente virou e é difícil né a gente conversar com ignorante né rapaz é porque a gente não avança né você trava você trava eu acho que esse é o grande desafio da humanidade e eu acho que a gente vai ter que resetar essa humanidade e os doutrinados pois é os doutrinados mas eles são doutrinados exatamente pela questão da ignorância né tá bom ó Mario se a gente se deixar a gente vai até amanhã aqui conversando né dá pra assistir outro bate-papo outro bate-papo também né pra gente falar do seu desenvolvimento como artista é isso aí que eu gostaria de você tá levar-se um papo legal foi um prazer exato ter você aqui nada cara alegria sempre minha sábado duas da tarde estaremos aí como acontece todos os sábados tô boa o papudim é e eu queria rapaz tem 24 anos que eu deixei de beber mas eu sinto uma falta valeu valeu a quem eu reputo um dos maiores profissionais do rádio brasileiro e e dizer o seguinte Paulo tem uma frase de um poeta gaúcho chamado Mário Quintana conheço conheço demais Mário Quintana na sua sabedoria faz um relato futurista do que tá acontecendo hoje nesse planeta em que as pessoas estão deixando de serem o que elas deveriam ser dentro do seu ofício vou dizer hoje o rádio e a televisão brasileira deixaram de ser rádio e televisão para atender desejos individualistas de classes verdade certo e eu sou ouvido por isso por isso que eu vou dizer o que disse Mário Quintana Mário Quintana disse exatamente isso que é eles passarão e eu passarinho certo você continuará voando na mente e nos corações das pessoas que nesse período de mais de 40 anos lhe ouvem e lhe assistem e eu tenho a você uma gratidão enorme porque esse projeto a primeira entrevista que eu dei falando desse projeto foi no seu programa a você eu devo toda a gratidão por ti a pouco está há 15 anos já levou mais de 180 mil pessoas ao teatro e já formou mais de 3 mil pessoas e nós estamos em Viçosa fazendo esse projeto e nessa última terça-feira no lançamento nós tivemos duas sessões lotadas com ele eu vi o filme pronto então a você eu devo toda a gratidão do mundo por você ter sido o grande propulsor desse projeto na primeira entrevista que eu dei falando dele minha gratidão a você meu respeito e minha admiração porque você é dos bons e quando for lançar o terceiro da trilogia você é o nosso convidado me avisa liga pra mim e nós vamos bater o meu programa de rádio e aqui no podcast bate pop pior Paulo Oliveira Paulo Sadar ô rádio e papudim beijo papudim valeu fique com Deus muito obrigado viu meu irmão obrigado Paulinho obrigado